Em açúcar de melancia de Richard Proctigan O sol de melancia Acordei antes da Paulina e vesti-me uma cacau. Um raio de sol cinzento brilhou através da janela e pôs-me em silêncio no chão. Aproxima-me dele e assim que no apelo pisou, ficou cinzento também. Olhei pela janela e vi os campos e as matas de pinheiros e a vila e a oficina esquecida. Tudo tinha sido tocado pelo cinzento. O gado a pastar nos campos e os telhados nos barracos e as grandes pilhas na oficina esquecida pareciam poeira. Até o próprio ar era cinzento. Há uma coisa interessante sobre o sol aqui. Ele brilha numa cor diferente todos os dias. Ninguém sabe porquê, nem o Charlie. Nós cultivamos as melancia de cores diferentes o melhor que podemos. É assim que fazemos. As sementes colhidas de uma melancia cinzenta apanhada num dia cinzento e depois plantadas num dia cinzento darão mais melancia cinzentas. É muito simples, na verdade. As cores dos dias e as melancia são as seguintes. Segunda-feira, melancia vermelhas. Terça-feira, melancia douradas. Quarta-feira, melancia cinzentas. Quinta-feira, melancia pretas e silenciosas. Sexta-feira, melancia brancas. Sábado, melancia azuis. Domingo, melancia castanhas. Hoje seria um dia de melancia cinzentas. Eu gosto mais de amanhã. Os dias de melancia pretas e silenciosas. Quando as cortamos, não fazem barulho. E são muito doces. São muito boas para fazer coisas que não têm som. Lembro-me de um homem que costumava fazer relógios com melancia pretas e silenciosas e os seus relógios eram silenciosos. O homem fez seis ou sete relógios desses e depois morreu. Um dos relógios está pendurado sobre o seu túnel. Está pendurado nos galhos de uma macieira e balança com o vento que sobe e desce o rio. É claro que já não resisto a tempo. A Paulina acordou quando eu estava a alcançar os meus sapatos. Olá, disse ela esfregando os olhos. Estás a pé? Que horas serão? Seis, mais ou menos. Hoje tenho que preparar o pequeno almoço com a Eumorte, disse ela. Anda cá dar um beijo e diz-me o que te apetece para o pequeno almoço.